Bom, então com base em tudo isso, você vai fazer o seu primeiro desenho. E você vai pensar aqui nos padrões arquiteturais que você vai ter, né? Como que você vai organizar o seu código, quais camadas você precisa ter, quais componentes você precisa ter. Eu preciso ter cache? Eu vou trabalhar ali talvez com CQRS? Beleza, pra trabalhar com CQRS o que eu preciso? Preciso de banco relacional ou não relacional? Tudo não relacional? A gente tem banco não relacional? Com o que eu vou trabalhar aqui? Reatividade? Vou trabalhar com modelo coreografado? A gente já vai falar disso também, que tem algumas formas de você fazer o seu desenho. Você vai pensar em tudo isso, e aí com base nisso daí você vai fazer o seu primeiro desenho. Vai colocar as caixinhas que você vai ter, beleza? E aí sim chegou a hora de você olhar pras tecnologias. Quais tecnologias? Quais tecnologias eu vou escolher? A gente não vai falar em detalhes aqui como escolher, tá? Mas a gente vai fazer um conteúdo também pra isso, bem detalhado também, step a step, pra ajudar você a escolher corretamente as suas soluções, tá? As suas tecnologias. Mas assim, é nesse momento. É com todas essas informações, com o desenho. Aí você tem um propósito pra escolher, né? Beleza, eu vou escolher aqui um ferramental de fila. Pra quê? Pra comunicação dos meus microserviços. Vou escolher aqui um orquestrador de containers. Pra quê? Porque eu quero ter alta disponibilidade. Então isso já vai te drivando, né? Pra qual componente você vai escolher. O que eu posso e o que eu não posso escolher. Vou olhar pra dentro de casa. Que eu tenho know-how, que eu já tenho instalado, que minha equipe domina. E aí você vai escolher os drivers que vão conectar. Qual toolkit que eu vou usar. Qual linguagem de programação, né? Que eu tenho mais know-how dentro de casa. Você vai olhar pra tudo isso, né? E vai desenhar a sua solução. Essa é uma solução, né? Extremamente bem feita. Por quê? Você tá pensando em tudo isso. Tá? As chances de você errar. Ou seja, até pensar em como você vai organizar o teu código. Quais que vão ser as caixinhas que você vai ter ali dentro. Beleza? Então, escolhidas as tecnologias, é a hora de você começar a pensar, né? Também no teu modelo de consistência. Vai ser consistência forte. Vai ser consistência eventual. Até pra você decidir quando, né? Quando eu vou pra consistência forte. Quando eu vou pra consistência eventual. Quando que eu trabalho com o formato, né? De, de, enfim, de transação literalmente encadeada ali, forte. Quando que eu trabalho com um contexto transacional mais fraco, que eu controlo na mão ali, né? O desfazimento, por exemplo. É aqui também que você vai olhar, por exemplo, se você precisa ou não de cash. Talvez você precise, talvez não precise. Você não vai colocar tudo em cash. Vai ficar caro demais. Cash é caro. É memória, né? É o tipo de recurso, é um dos tipos de recursos mais caros que a gente tem. É consumo de memória, tá? Um redis ali em memória é caríssimo. Beleza? Então tem que tomar cuidado também. Não é tudo que você vai colocar em cash. Tem que fazer sentido colocar em cash. Então é que é nessa hora, é nessa hora literalmente, que você vai tomar esse tipo de decisão mais técnica, beleza? Com todos esses insumos antes, não sem tê-los. Sem tê-los você vai errar, beleza? Bom, e aí eu vou dividir com você aqui, um pouquinho na lousa, né? Do que que a gente pensa, né? Quando a gente tem uma arquitetura orientada a microcomponentes, a microserviços em especial, né? Quais são os principais componentes arquiteturais que eu preciso ter em uma arquitetura como essa? Bom, então assim, tipicamente, a gente tem aqui um API Gateway, tá? É a primeira coisa que a gente tem. E aí é importante que você entenda, Arki, que APIs não são necessariamente microserviços. Anota essa, tá? APIs não necessariamente são microserviços. Microserviços são componentes pequenininhos. É um serviço pequeno. Uma API, ela tem o papel de, literalmente, né? Ele é um Application Program Interface. É isso que significa a palavra API, tá? Então ele serve pra você fazer uma integração, expor uma funcionalidade pro mundo. Tipicamente pra uma integração entre uma aplicação e outra. Não necessariamente essa API é o back-end de um app, tá? Inclusive o melhor pra isso é você construir um BFF numa API. Então o contexto, né? De atender o seu back-end, tá? A API, ela serve pra você fazer uma integração, literalmente, integrações. Que é onde reside a maior dor de um arquiteto, tá? Então é muito comum que você tenha um API Gateway. Uma arquitetura como essa, tipicamente, é pensada em escala, né? É pensada em alto volume. E aí você precisa de um componente como esse aqui, beleza? E um componente como esse, né? Tipicamente ele já vem aqui com alguns presentes, né? Ele já trata pra gente, já tem ali um IDP acoplado a ele, né? Então o próprio API Gateway aqui vai resolver pra gente algumas questões de login, token, validação de token, né? Eu vou ter um IDP acoplado ao meu API Gateway, né? Eu não vou fazer isso em cada microserviço, em cada microcomponente. Fica muito complicado, né? Então o meu API Gateway resolve isso pra mim. Eu preciso de um carinha aqui que faz isso, tá? Segurança. Muitas vezes eu vou colocar alguma coisa relacionada aqui ao meu API Gateway. Ou que entra, antes de entrar no meu API Gateway, ou que no meu próprio API Gateway ali eu valido alguma coisa. Questões de fraude ali, né? Enfim, eu trato isso aqui também, tá? Outra coisa, muitas vezes eu trato logs aqui. Por que eu trato logs aqui? Porque eu quero conseguir ligar, unificar o log, né? A informação de log, o rastreio, de vários microserviços. Então eu tenho o microserviço 1, 2 e 3. Teve a cadeia de microserviços que foi chamada. E eu quero conseguir pegar, a partir do meu log, né? O rastro completo, né? Desde a entrada até a saída da informação. Todo o processamento, todo o caminho que foi percorrido. E aí, colocando isso no API Gateway, eu consigo. Eu tenho um ID, por exemplo, que eu vou linkando tudo para acontecer nos meus microserviços, tá? Tem muitas outras coisas que eu posso colocar aqui dentro. Eu posso colocar aqui, Service Registry, né? Dentro do meu API Gateway. A parte de... O meu serviço sobe, ele vai lá e fala, opa, eu tô de pé. Sou a versão 1, sou a versão 2, sou a versão 3. Você pode colocar todo esse controle de rota, né? Parte dele, pelo menos, em cima do seu API Gateway. Que vai tomar a decisão de para qual API você vai. Montar um circuito, até de orquestração, em cima dele. Então, tem muitas coisas. Depende da ferramenta de API Gateway que você vai escolher, né? Ele vai ser aí uma das ferramentas centrais da sua arquitetura, orientada a microserviços. Só que assim, tipicamente, aqui a gente está falando de API Gateway, né? Ele serve para outros microcomponentes também, como o BFF, por exemplo? Servem, tá? É possível utilizar sim. Só que tem muitas funcionalidades dele que são, assim, pensadas em API. Lembra que API não é necessariamente um BFF. Não é necessariamente um back-end de aplicação. Pode fazer esse papel? Pode, tá? Eu não recomendo para a maioria dos casos. A não ser que você tenha outras coisas, como tratamento de DP, etc, ali em cima. Mas você pode fazer isso também num cluster de Kubernetes, por exemplo. Você pode ter um issue instalado lá dentro. Pode ter um monte de coisa tratando dentro do teu cluster, não precisando de um API Gateway para isso. Beleza? Eu até recomendo, tá? Mas, tipicamente, você precisa de um API Gateway, tá? Você vai ter suas APIs aqui. A rota é essa aqui, né? Minha API é utilizada a partir de um API Gateway, né? No usuário que está aqui, né? Usuário, robô, etc. Entra aqui pelo meu API Gateway, né? E o meu API Gateway, ou ele vai aqui colocar numa fila, tá? Aqui eu tenho uma Kiwi, um outro componente arquitetural que eu preciso escolher, tá? Uma Kiwi aqui, por exemplo. Ou eu tenho ela aqui, né? Ou então a minha própria API aqui, ela vai orquestrar a chamada para microserviços. Por fim, a gente tem os nossos bancos de dados aqui, né? Que pode ser relacional, não relacional, cache, né? E aí os nossos microserviços vão efetivamente falar com esses componentes, né? Então, percebe que a distância, né? Entre o meu usuário e o banco de dados é bem grande. Eu vou passar por um ferramental de segurança, eu vou passar por um API Gateway, muitas vezes, ou, né, por um ferramental de orquestração de container, que inclusive a gente não falou aqui, tá? Mas é vital também, se você não for trabalhar com serverless. A gente só não falou aqui porque tem esses dois modelos, né? Você poderia ir para serverless ou você poderia ir para o modelo ali de orquestração de containers, tá? De uma infraestrutura mais controlada, né? Mais sua ali, né? Você domina ela. Ambas, né? Tem prós e contras, a gente também vai fazer conteúdo sobre isso. E assim, o que é legal, né? Quando você tem um modelo mais, que você precisa de mais infraestrutura, mais máquina, mais controle, fatalmente você vai precisar colocar ali um orquestrador de container mesmo, né? E uma infra, né, literalmente mais controlada mesmo para isso, tá? Uma infra mais serverless ali, muitas vezes você já vai ter isso nativo da própria cloud, resolvendo para você, talvez você vai colocar um API Gateway em algumas situações, em outras até conectividade, né, entre front-end e back-end, já é tudo garantido pela própria infra, né, da cloud. Então, assim, você consegue fazer muitas formas de fazer aí, existem várias formas, literalmente, de você projetar.